O inventário só terminou depois que eu me casei, eu só fiz o inventário depois que eu me casei, não interessa. Por que não interessa? Porque o Código Civil, ele tem uma disposição dos bens que não entram na divisão dos bens. Que bens são esses? Aqueles de doação, os bens de herança, tá? Eles não entram na divisão de bens. Os subrogados aos bens anteriores. O que é isso, subrogados a bens anteriores? Quer dizer que se você... Gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo quando se fosse eu, tá bom? Suponha, né, que eu tenho um apartamento e eu me caso com uma pessoa hoje. A gente sabe que essa pessoa não teria o direito sobre o meu apartamento, porque eu já tinha ele antes de ter casado com ela. Mas eu vendi meu apartamento, comprei outro. Não entra na divisão de bens se eu pegar o dinheiro de uma coisa que eu já tinha e simplesmente troquei por outro bem, que seria um apartamento, tá bom? Já precisei utilizar esse tipo de situação pra defender meus clientes. Agora, um advogado despreparado, às vezes, nem sabe disso, né? Já utilizei esse tipo de situação pra defesa de clientes. Sim, clientes que... Principalmente mulheres. Gente, sabe o que me perguntaram hoje? Hoje eu tava voltando lá do município que eu trabalho. Boa noite, advogado. Antônio, somos todos cadáver adiável, mas a senhora é linda. Muito obrigada. Sim, eu vou... Minha casa é herança da minha mãe, eu posso exigir meus irmãos. Não entendi. Doutora, se cinco irmãos herdam uma casa, um falecer, o direito do falecido passa para os seus filhos? Sim. Isso se chama direito de representação. O direito de representação é quando aquela pessoa que teria o direito de receber a herança, ela falece, mas deixa filhos. Esses filhos, eles são os herdeiros, né? Tipo assim, tem a pessoa, deixou os fininhos aqui, ó. Suponha que tem aqui, né? O pai e a mãe. Teve três filhos. E daí eles morreram, deixou a herança para os três filhos, mas esse também morreu. Enquanto os pais estavam vivos. E deixou, mas ele deixou dois filhos aqui, ó. Esses dois têm direito de representação, tá bom? Doutora, meu ex mora na casa dos meus pais. Ele perda a casa por... Não estou entendendo. Obrigada por isso que eu não recebo. Amor, suas lives. Obrigada. Vamos lá, continuar aqui. Gente, hoje eu estava voltando lá do município, que eu trabalho enquanto vocês estão colocando aí a mensagem. Eu vou falar o que aconteceu. Eu estava voltando no município que eu trabalho e eu dei carona para algumas pessoas que estavam no ponto e tinham passado a van, né? Elas moram mais longe, né? Eu vou de carro. E daí, a menina que eu estava dando carona, ela falou, eita, as meninas ali estão ainda no ponto. Eu falei, será que elas querem carona para Maceió? Aí eu dei carona para três pessoas. Uma dessas pessoas me fez uma pergunta. Ela me disse, doutora, eu queria te fazer uma pergunta. Boa noite, Aldo. Tudo bom? Nossa, como você é boazinha, gente. O carro ficou, foi pesado. Quando eu fui passar no quebra-mola, arrastou a parte de baixo do carro, né? Mas cabe todo mundo, né? Atrás cabe três pessoas, cabe duas na frente, né? Um no motorista e um na carona. E a gente vive assim, porque quando eu não tinha carro, meu Deus, o que eu já sofri querendo carona e às vezes a pessoa passava pelo lugar que eu ia passar e nem oferecia. E não é maldade, não. É porque a pessoa às vezes está desligada. Às vezes a pessoa não quer criar dependência, né? Do outro. Mas assim, se eu puder dar carona sem pessoas assim que eu conheço, enfim, eu vou fazer isso. Mas, voltando aqui, ela falou assim, doutora, deixa eu... Fazer uma pergunta. Quando todo mundo tinha saído do carro, só estava eu e a moça do lado. Ela falou, pode falar. Ela falou, eu tenho... Eu tive um caso com um homem casado. E esse caso, ele demorou 13 anos. Eu, hum, sim, continue, né? E esse caso demorou 15 anos. Nesse período que eu tive um caso com ele e demorou esses 13 anos, eu comprei um imóvel. Esse imóvel está financiado. E depois que eu não quis mais esse homem, que a gente acabou o nosso relacionamento, ele agora está querendo o apartamento. Ele está querendo a parte dele do apartamento. Eu falei, bicho safa. Eu falei, não. Eu pensei, né? Eu... Vamos fazer as perguntas sem ser fofoca, né? Eu caladinha, né? Não falei assim. Minha cara só estava dirigindo, estava... Hum... Hum... Mas eu não... Eu simplesmente perguntei para ela. Fiz algumas perguntas, né? Primeira pergunta. Vocês moravam juntos? Que é a pergunta mais importante. Vocês já viram a situação aí do Davi e do BBB, né? Vocês moravam juntos? Não moravam juntos. Vocês tiveram filhos? Não, tivemos filhos. Vocês tinham uma relação de constituição de família? Não tínhamos. Eu ficava com ele apenas aos finais de semana. Quando ele ia para a minha casa e ficava comigo lá e etc e tal. Então, a gente tinha apenas uma relação casual. Foi isso que ela me passou. Resposta então, né, gente? Alcione, boa noite. Escolha sempre trazendo consequências boas ou ruins. Eita, vida, verdade. Então, né? Eu já... Já olhei aí, gente. As mensagens que vocês mandaram. Mas... O que eu falei para ela? Absolutamente negativo. Apesar de ela ser amante dele, ele ter uma família e ela ter passado 13 anos com o caso, com ele. Se eles não moravam juntos, se não é possível, né? A comprovação de que havia um neo estável, ele não tem direito sobre o imóvel dela. Ok? Ok? Vocês estão vendo aí? Porque muita gente fala aqui que mulher é interesseira. Muita gente vem aqui falar que mulher é interesseira. Aí, eu vou só contar outra coisa que também outra pessoa dentro do carro falou para mim, tá? Espero que ninguém que estivesse dentro do carro esteja aqui na live. Esteja aqui na live. Mas a outra que estava dentro do carro, que inclusive acabou me mandando uma mensagem, recebeu uma notificação. Que susto! Ui! A outra que estava dentro do carro, gente, ela está se divorciando. Ela tem um filho, está se divorciando. E simplesmente o marido dela, ele ficava, tipo, ele ficava na casa da mãe. Não sabemos, né? Será na casa da mãe mesmo. Ficava na casa da mãe porque era mais perto do trabalho. E deixava a mulher sozinha em casa com o filho. Pois bem, essa situação, né? Derivou do quê? Do divórcio. Certo? Diante disso, eu expliquei para ela. Ela é muito próxima a mim, né? Eu expliquei para ela. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seu divórcio? Vamos fazer o seu divórcio? Ela falou, eu não quero pensar no divórcio agora porque eu estou finalizando umas etapas de concurso público. Beleza. Gente, esse homem foi na casa dela no final de semana. Ele apareceu do Neida na casa dela, tá? Porque ele saiu de casa. Só que ele deixou algumas coisinhas lá dentro de casa para ficar dando desculpa para ir lá. Só que ela está... Ela tinha saído. Ela foi para um... Saiu. Não interessa. Ela saiu. Saiu, né? Foi para um barzinho. Pronto. Foi para um barzinho. E daí, ela tinha dito para ele que ela tinha ido na academia. Gente, esse homem... Ele foi na casa dela. Ficou ligando para ela voltar para casa. Tipo assim, ela não se divorciou, tá? Mas os já estão separados. Simplesmente, ela chegou em casa. Com o quê? Com uma roupa de barzinho. Ele viu que ela não estava com roupa de academia. E do Neida, essa semana, começou a encher a paciência dela. A menina ficou desesperada. Porque ele agora quer o divórcio. Agora que o homem viu que ela está vivendo a vida dela. Que ela está melhor sem ele. Que ela está com trabalho. Que ela está passando nas etapas do concurso. Que daqui a pouco ela está...